De não convocado a titular, Carlos Martins foi a maior novidade no 11 de Paulo Bento, que contava também com os regressos de Caneira e Liatzen e com o herói da última jornada, o espanhol Coque. O Boa Vista apresentava-se em alvalade sem quatro habituais titulares, Hélder Rosário, Cadu, Tiago e João Pinto. Aos seis minutos, o primeiro remate com sinal de golo, Marco Caneira quase surpreendia William. No minuto 19, a intervenção do guarda-redes Boa Visteiro não é suficiente para afastar o perigo, Liatzen coloca na entrada da pequena área e o calcanhar do Tonel faz o resto. 1-0 vantagem Leonina, livre é de Carlos Martins, Liatzen esteve bem, Tonel esteve ainda melhor, marcou pela terceira vez no campeonato. E um excelente golo para o central do Sporting. Achadrezados com dificuldade em chegar perto da baliza de Ricardo, ao contrário, e o Sporting cria aqui nova ocasião, Liatzen, após centro de Sapinto. E após canto de João Moutinho, a bola passa pelas cabeças de Polga e Liatzen, acabando no poste. Muita sorte para o Boa Vista neste lance. Do outro lado, Fari tenta escapar, mas Polga não deixa. Nas bancadas de Alvalade, o selecionador nacional viu um Boa Vista diferente para melhor no início da segunda parte, mas continuavam a pertencer aos verdes e brancos as melhores oportunidades. Em boa posição na área do Sporting, Fari vê, por outro lado, a finalização impedida pelo excelente corte de Tonel. E num lance em que Fari estava em fora de jogo não assinalado, Tonel arrisca grande penalidade ao tentar prender com os braços o avançado senegalês. De livre, Carlos Martins dispara ao lado. E pouco depois, seria a vez do lateral direito, Abel, numa boa iniciativa, servir Nani, que desperdiça. Já perto do fim, grande penalidade para o Sporting. Areias corta a bola com a mão na área. O capitão Ricardo Sapinto, encarregue de cobrança, não consegue, no entanto, bater William. Ainda assim, e sob pressão, os Leões guardaram a vantagem até a final. Sétima vitória seguida do Sporting, igual à melhor série desta Liga Portuguesa. O Boa Vista perdeu pela primeira vez na segunda volta do campeonato.